Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guzú, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Dessa vez aqui é um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo sobre como calcular os pontos de evento ou a pontuação dos eventos do Game of Thrones Winter's Common Browser Game ou Game Browser, um jogo de navegador Não é desenvolvido, mas é pela GT Arcade Bom galera, o negócio é o seguinte, vocês já estão vendo aí na tela que eu consegui aqui treinando soldados 1160 pontos Lembrando que eu treinei 580 soldados e cada soldado com base nesse evento é equivalente a 2 pontos Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Guzú Oficial E tá vendo esse vídeo por outra mídia, por outro compartilhamento, tá? Eu já peço pra vocês que vão lá no youtube.com.br e digita lá Guzú Oficial e já se inscreve aí no meu canal, tá? Se você também já for inscrito, cara, não custa nada, já compartilha aí pra nós aí, né? Esse vídeo, tá? Compartilha com seus coleguinhas aí, isso já ajuda bastante, né? E eu ficaria muito, 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 muito agradecido mesmo com essa questão aí pra vocês Estão quase chegando aí aos 5 mil inscritos, né? Vocês podem ver ali no topinho Também compartilha lá no seu facebook Pra sua guilda, pra sua aliança, pro seu clã, não sei como é que vocês chamam Geralmente esses eventos aí, tá bom? Bom, galera, o que que acontece? Hoje a gente vai tá fazendo aqui um negócio referente à questão de eventos, tá? Como vocês viram ali, o que que acontece? Tem eventos dentro do game e determinados pontos por evento Por exemplo, quando o evento pede pesquisa pra vocês Isso significa que o evento ele vai dar uma pontuação Essa pontuação na questão de pesquisa, vocês veem aqui embaixo, ó Eu vou ganhar mais 808 pontos assim que zerar essa pesquisa aqui, tá? Então é um negócio bem interessante, bem legal Ah, Guadu, ainda não entendi, tá bom, vamos lá então No Game of Thrones The Winter is Coming Existe uma pontuação pra cada soldado, pra cada construção, pra cada pesquisa Pra cada coisa que você faz, cria ou evolui dentro do game, tá? Tirando apenas a questão dos soldados Que a pontuação ela de fato não é esse 8 que tá aqui em cima Esse 8 só serve pra somar até o poder, ou até o poder do... Até o poder no caso, é... Aqui, assim ó, quer ver? Aqui ó, que nem eu tenho 60... 632 mil e 3 Assim que eu fizer esses soldados aqui, ó Eles vão me dar 580 x 8 aqui de pontuação Só que no evento ele tem uma pontuação fixa, tá? Ah, Guadu, ainda não entendi, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá, eu explico Dentro do Game of Thrones Existe uma questão aqui, que são os eventos Você clica aqui na bien de eventos, tem desafio normal Existe o desafio elite E eles precisam de uma quantidade de pontuação aqui em cima pra você ganhar Tem um pré-requisito pra você ganhar esses prêmios aqui Quando você aprimora a pesquisa A pontuação da pesquisa é um para um Ou seja, toda pontuação lá que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Aqui é vezes um Na construção, vezes um também Treinando soldado, aí já é diferente Cada soldado treinado que for de classe 2 é equivalente a dois pontos Ou seja, dobra, se você... Só que daí é em cima da quantidade de soldados Se você, que nem, eu treinei 580 soldados Então eu ganhei ali 1160 pontos No evento aqui do elite Ou no evento normal Funciona exatamente dessa maneira Do mesmo jeito que aqui tem Atacar monstro, só de você atacar O líder rebelde O primeiro é level 1, level 2 Level 3, level 4 e level 5 Você ganha a pontuação ali, é vezes isso Vezes a quantidade de ataques que você lançou Se você lançou 5 ataques Vai ser, se for um líder rebelde De nível 1 Você vai pegar 5 vezes 30 Vai dar 150 pontos, então é bem pouco Nessa questão Agora, se você elimina O líder rebelde de level 1, 2, 3, 4 e 5 Aí você ganha A quantidade de líder que você eliminou Vezes essa pontuação aqui Nossa, Gudu, ainda não entendi Tá confuso Tá bom, tá bom Pera aí Bom, vamos então Voltando aqui a questão das pesquisas Essa pesquisa é equivalente a 1 ponto Só que aqui já tem a pontuação dela Ela equivale a 808 pontos Assim que eu clicar aqui em acelerar E cumprir isso daqui do aceleramento dela Ela vai me dar essa pontuação Tá, como é que eu sei disso? Porque eu fiz isso e mandei pra um Pro coleguinha aqui, cara Quer ver? Cadê? Eu fiz uns cálculos aqui já hoje E mandei pro amigo meu no Facebook E tava na calculadora também E era exatamente aqueles pontos ali Tá Só que quando você vai na construção O que que a construção te mostra? Ela não mostra pra você Essa quantidade de pontos ali Aqui na questão da mureta Ela só mostra a pontuação assim Quantos pontos ela vale e quanto ela vai valer Só que ela não mostra quantas pontuação ela vai dar Então o que que você tem que fazer? Você tem que pegar ali, ó 505.735 menos 4.062 Essa construção aqui vai me dar 1.673 Deixa eu mostrar pra vocês aqui o cálculo aqui, ó Ela vai me dar essa pontuação aqui, ó Então eu já calculei E daí ficou muito fácil, muito simples descobrir, cara Tipo, ontem quando eu fiz um outro vídeo Que eu vou apagar, né Fiz errado Eu não sabia Eu ficava pensando que era outras coisas Pensava que era com base no tempo e não era Era tudo com base nisso daqui, ó Daí sim aqui acaba batendo os 80 pontos Que ontem, né Do 6 pro 7 se eu for upar a madeireira Então, pra fazer eventos O que vale realmente a pena É a questão da economia aqui Porque cada um vale uma pontuação, né É claro que no começo Isso daqui vale muito, 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 muito pouco, cara Só que também É que nem Aqui já vale mais, ó Essa daqui, ó Do level, ó Vale 2.422 pontos Então, né Já fica a dica aí pra vocês Ó, essa daqui vale 4.000 pontos Essa outra aqui vale 800 Então, quanto mais vocês forem abrindo Pesquisa E no futuro vocês vão ter Pesquisa de 58.000 pontos De 100.000 pontos De 500.000 pontos Só que são pesquisas que demoram 75 dias 100 dias E daí O que que acontece com isso? Vocês devem ficar se perguntando Ah, mas isso demora demais, grupo Pois é E é exatamente por isso que vocês Tem que prestar atenção naquele vídeo meu Que eu fiz sobre talento Porque a única coisa que diminui velocidade De pesquisa Que dá o buffzinho ali É talentos Tá? É aqui nos talentos E É no comandante Que se eu não me engano Comandante Eu acho que é a Sansa É Ela tem uma habilidade aqui Cadê? A especialização dela Ahn Não Ué, não era a Sansa, cara Ué Esse daqui eu sei que é construção O bônus dele Aqui ó Bônus de construção Quem que dava bônus de pesquisa aqui, cara? Ou nenhum deles Meu Deus Nenhum deles daqui Aqui ó, pesquisa É o Soren Então o Soren Dá 25% a mais de bônus de pesquisa Então Você tem que pegar esse tipo de personagem Ah, Gudo, mas isso é ruim Ó, e o Varys também É o mais 25% Ou seja, se eu upar esses dois pra laranja O que Entre aspas É Fácil Por que que eu falo isso? Claro É óbvio que não é fácil Mas cara, eu não tenho nem o Varys Aqui ó Né? Ele vai ser mais difícil Cadê o Soren aqui? Soren Aqui ó, eu posso fazer as raids aqui Pra upar ele aqui Pra deixar ele a laranja o quanto antes Simplesmente, né? Pra ter a questão da pesquisa dele Ah, Gudo, mas eu amo o PV Cara, desculpa Se você ficar focando no PVP Cara, você vai Acabar se quebrando aí, cara Infelizmente Porque você não vai ter certo O personagem que você tem E isso daqui ó Ele demora pra você pegar Mesmo que você pegue medalhas aqui ó Quantas medalhas ele pegou ali? Cara, pegou duas medalhas Isso daqui demora muito, muito, muito tempo Ah, então não vale a pena investir no PVP Nesses personagens Cara, é um negócio que demora muito tempo, velho Juro pra vocês, cara Demora um tempo absurdo Então tava aí o cálculo, né? De como que vocês vão fazer Pra ter essa questão Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não tem segredo Só que assim Existem alguns personagens Que, né? Que... Ah, pra que que eu vou querer pegar o evento? É porque Alguns desses personagens aqui Que nem É... O Tion Greyjoy Ah, mas ele não compensa Ah, mas ele é só PVP Que ele dá muito ataque O meu tá bugado Eu gostaria de saber o que que faz essa skill aqui ó Nós não semeamos O que está morto não pode morrer Né? Essa daqui da perícia, né? Pra ele Mas ele é um personagem que é full ataque Então o Yark ele vai ficar lá atrás Enfim Eu sei que o único que tem aqui que faz alguma coisa Cadê, cara? O Cravas... Cadê? Ahn... Não... Ou é o Tyrion Acho que é o Tyrion Defesa Aqui O Tyrion Se vocês pegam ele A velocidade de pesquisa Você ganha... Claro, é óbvio que é extremamente difícil Deixar ele laranja Mas não é possível É muito, muito difícil Talvez depois de um ano A não ser que você compre muito cash É óbvio Por que que eu falo isso? Porque aqui, pessoal Já na... Na... No PVP na arena Eu já vi, tá? É... Pessoas aqui com o Tyrion Lannister Eu já vi Então não tem como vocês falarem assim Ah, não, é mentira O Gudu tá mentindo Não, não tô mentindo, tá? Isso daqui é extremamente Fatídico Esses personagens aqui Eles simplesmente são difíceis Só que a pessoa, sei lá Ela tá jogando há 30 dias E já tem o Tyrion Ou seja, eu quero investir muito cash Pra fazer os eventos Só que tem como ter o Tyrion É... Nos eventos comprando o Cristal Negro Ou seja É de cash Porque vem a medalha dele Tem lá E... Né... Seria um personagem que Entre aspas É o único que vale É a pena investir Tá? Por que? Porque ele aumenta muito, cara A tua... Questão da avançada de pesquisa Aqui, o cara investiu no Greyjoy Ele já tem o Greyjoy Ele já tem o Greyjoy aqui O Greyjoy é pago Como vocês sabem Ah, mas eu ainda não entendi Onde é que você pega lá? Porque... Se você for querer Pegar algum desses personagens Do evento... É... De Elite E vem aqui Hoje veio O do Tyrion Tinha dois aqui Só cara São 135 mil pontos Ou seja Isso Se você combatou A pesquisa Tiver aqui E pesquisa Aqui no normal Às vezes, galera Aqui tem Treinar soldados Que nem tem aqui, ó Então, cara É muito difícil Você fazer 135 mil Pontos Com soldados Imagine Quantos soldados Eu teria que treinar Vamos dividir aqui, ó A Tier 3 ali Deixa eu voltar aqui, ó O personagem de Tier 3 Que é o que eu faço Eles dão cinco pontos Levam dez horas pra fazer, cara Com tudo full, cara É bem demorado Então, você... Aqui Esses eventos estão assim Ah, esse evento aqui Ele piora, tá? Ele geralmente vai pedir Mais pontos no futuro, tá? Isso é um negócio Que eu já vou dizendo pra vocês Divididos por cinco Cara Vão dar 27 mil Cara É muito soldado, velho Sério Treinar 27 mil soldados É muita coisa Lá eu tô fazendo 2.100 soldados, cara Divididos por 2.100 Eu vou ter que fazer 12 vezes, cara Ou seja, 12 vezes 10 Eu vou ter que fazer aí 128 horas de soldado Ou agilizar ele várias vezes Isso com base no Lords Mobile Ou seja É muito soldado que você vai ter que fazer Se você quiser pegar rapidinho Porque o soldado ali Em vez de você colocar na pesquisa Ah, Gudo, mas eu tenho ali 70 dias de acelerador Cara Então Vai na fé, entendeu? Caso contrário Realmente E infelizmente Você vai ter que comprar o pacote aqui Desse tipo de personagem Que nem Aqui agora tá o do Kevin Vamos ver Não tem mais Tem mais personagem que tem aqui Eu falo do Tyrion Porque o Tyrion É o único personagem que eu vi Até o momento Tá Tem aqui da O pacote O pacote de Helinor Lurnor O pacote do Kevin Então assim Fica a critério de vocês E só dá pra comprar um pacote por vez Ou seja, tem cache no jogo Mas é um cache controlar Entendeu? Ou não, né? Enfim Pode ser uma grande ilusão Aqui ó Velocidade de pesquisa Ó Também A Margari Margari É Margari Margari Ela também dá velocidade de pesquisa 25 Então tipo Você focando na Margari nos eventos e tal Mas as vezes não tem cara Então Paciência É muita coisa que vocês vão ter que economizar Tá Ó Aqui tá level 4 Os meus também estão level 4 Mas tem um Gorel level 4 Aqui tá tudo level 4 Aqui É Eu não sei cara Se aqui pode matar Aqui acho que não dá Não Aqui tá muito louco cara Bom Eu sei como é que a área é papel zona Mas aqui Aqui é um perigo hein Hum Deixa eu pensar Não posso perder meu stun Eu acho que aqui dá uma batalha boa Eu só acho Bom Era esse o vídeo galera Sobre como calcular Deem uma olhada na coisa lá É Se vocês quiserem completar o evento Guardem muitos aceleradores E fiquem fracos temporariamente Porém Contudo entretanto Muito 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 tempo depois Vai Sansa Cura todo mundo Aí curou já era mano Ganhei Se ela curou mano GG Easy Por incrível que pareça mano Minha estratégia deu certo Ih Sansa é contrário mano A área Realmente mano Ela tem alguma debência Ó Ó Aqui tem um level 3 Aqui tá um level 4 Então o Robert O Robert bate na coisa Mas não A Sansa bate nela Aqui bate nela Né A Sansa tá bem mais forte Mas é isso galera Curta Compartilhe Se inscreva aí no canal Se inscreva aí no canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Vamos ver Vamos ver ó Preciso que a Sansa cure mano Só que a Terra vai estuprar ela Ó Uhuu Venha Eliminados Mano a Sansa ataca muito E se ela tivesse morrendo mano Ela já é pum Se curar velho Muito legal isso Ah Mas aqui o Dudu se ataca de quando Cara a cada 100 pontos Aqui no 800 é de 100 em 100 Não tem como fazer menos Aqui cada um ataca Fica eles por eles Ó Mas aqui tem uma Sansa pra curar Tá vendo Aqui já tem uma Sansa Mas se a Sansa for tankar o Varys vai aqui pra matar Pó Aqui vai atacar o bonequinho aqui A gente sabe que a área ela é um Capetinha louco Louco Esse daqui vai dar um engage nele pra matar mais rápido A Sansa ela tanca aqui A área tá lá atrás Mas aqui morre mais rápido beleza Esse daqui vai ter que tankar porque tá igual A Sansa não aguenta tankar mano É que essa Sansa aqui vai Mano ela vai O cara tá fazendo a mesma estratégia que eu vou Vamos pro x1 aqui Vamos ver o que vai dar Sansa versus Sansa Mas tem o Varys Eu acho que a área ela não dá conta daquela Sansa Sem ela se curar Olha lá A área deu uma chicotada Deu outra Ó Matou Só que daí o Varys continua ali na loucura A Sansa do outro time tomou stun O Knockdown Ah morreu Beleza já era Easy mano O cara tá muito fra... Essas pessoas elas não sei cara Provavelmente é defeito no... Aqui... Vai... Nossa... Vai espancar a Sansa Beleza Ahm... O Robin ele tem que ficar aqui mesmo Aqui tem que ficar, beleza Esse cara aqui pode ser um trabalho Mas a Sansa vai morrer de primeira Daí ele vai pra cá Vai pra cá Daí aqui vai stunar Aqui são dois na mesma reta Aqui é fraco Então vou precisar dela pra matar o Robin Daí aqui vai matar aqui Aqui vai matar aqui Esse cara vai atacar Vai bater nele Só que tem outro lá né Bom, aqui acho que vai dar certo A área Stark era papel mano Então ela vai tomar um tapa aqui e vai morrer A outra área aqui também Ó O problema é o Aslan ali mano Se ele der um dano em área Lascou tudo Ele vai matar a minha Sansa e ele ferrou mano O Robin morreu Cara, só um stun mano Só um stun que a gente ganha Aí, já era Venha Mesmo que morra mano O sacrifício vai derter Uhul Eu mando upa Deu bom Acabou Só cinco lutinhas por hoje Já era Então como eu já me despedi de vocês lá Não esqueçam né Dos avisos Críticas, sugestões, dicas Aqui nos comentários do vídeo Até o próximo Isso aí Tornando com várias Com cinco vitórias